Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo e no vídeo de hoje eu trago-vos os melhores smartphones abaixo dos 250€ ou 1.100€. Para começar bem um ano e antes que esta lista fique desatualizada com tanto lançamento da Xiaomi, se bem que eu já tinha tido a ideia para este vídeo antes deles anunciarem o Xiaomi Redmi Note 7, e se não sabem do que estou a falar podem passar pelo vídeo aqui em cima, acho que é aqui em cima, sim, para ficarem a saber tudo sobre o novo Xiaomi Redmi Note 7. De qualquer das formas, estes são os melhores smartphones que 250€ barra 1.100€ podem comprar. E ao contrário do que as pessoas possam pensar, embora não estejam a receber funcionalidades únicas ou as melhores especificações do mercado, neste momento, em 2019, já conseguem um equipamento bem capaz nesta faixa de preço. E por isso mesmo, na descrição vão poder encontrar os links para qualquer um destes equipamentos que eu irei estar a falar, pela ordem que aparecem no vídeo, para que seja mais fácil encontrá-los. E basta escolher o Metting View Priority Line para que não pare na alfândega e aqui em baixo terão acesso aos melhores preços do mercado. E agora vamos passar para a lista. E para começar este top 5, temos o Xiaomi Mi A2. E este é, na verdade, o meu smartphone de backup neste momento. E por este valor, recebem um design bastante elegante, com um corpo unibody em metal, linhas de antena discretas, um display Full HD com um aspecto 18x9 sem notch, que para alguns pode ser aquilo que procuram. Android One, o que significa que terão uma experiência a nível de software completamente pura, com um estilo mais limpo e uma promessa de atualizações Android e de segurança mensais, o que eu também aprecio bastante. E vem ainda com o Snapdragon 660 para uma excelente performance no dia-a-dia e até mesmo em gaming. As câmeras também são muito boas para o seu preço, com um modo de retrato muito fixe, e tirando a bateria de 3.010 mAh, que pode ser pouco para algumas pessoas, é sem dúvida uma opção a considerar nesta faixa de preço. E para aqueles que queiram uma experiência semelhante, gastando ainda menos dinheiro, têm o Xiaomi Mi A2 Lite, que foi uma outra versão deste A2 da Xiaomi, que vem com um design mais compacto, um display com notch, e uma performance e qualidade de câmeras um pouco inferior ao A2. Mas nem tudo é mau, pois tem uma bateria superior, com 4000 mAh, uma entrada para headphones e toda a beleza do Android puro, tal como o seu irmão mais velho. E se procurarem um Xiaomi Mi A2, com algumas melhorias, mas sem Android puro, têm o Xiaomi Mi 8 Lite. A nível de hardware, vem com o Snapdragon 660, tal como o Mi A2, a mesma quantidade de RAM e placa gráfica, mas a bateria é significativamente maior, e supera o A2 facilmente. O design também é um pouco diferente, com uma traseira em vidro, um setup de câmeras de uma orientação diferente, mas sem carregamento sem fios. Algo que se espera quando as traseiras são deste tipo de material. Mas ainda assim, tem uma entrada de carregamento tipo C, um ecrã com notch, e vem com a versão mais recente da MIUI, a máscara Android da Xiaomi. E as câmeras são tão boas como as do Mi A2, e por isso, sem dúvida, que é outra opção a considerar. E em terceiro lugar, temos o Honor 8X. Sim, não é um Xiaomi, e sinto que deveria trazer uma alternativa à Xiaomi, caso contrário, eles levavam todos os lugares deste top 5. Mas se não conhecem o Honor 8X, este é um excelente equipamento. Desde a sua qualidade de construção, com uma traseira em vidro, ao seu display com notch, e o queixo muito mais pequeno do que é normal com displays IPS, o que leva a uma experiência mais imersiva para jogar ou consumir multimédia, e tem ainda uma performance muito boa com o Kirin 710, equivalente e em alguns casos até superior ao Snapdragon 660, acompanhado de uma boa bateria e um par de câmeras decentes, se desligarem a inteligência artificial na maior parte dos casos. E tirando a entrada de carregamento micro USB, também é uma opção que não vos irá deixar ficar mal. De seguida, temos um smartphone da linha Redmi da Xiaomi. Este é o Xiaomi Redmi Note 6 Pro. E honestamente, este eu deixo ao vosso critério, pois tal como disse há pouco, o Xiaomi Redmi Note 7 já foi anunciado, e até já está disponível para pré-compra, e se quiserem dar uma vista de olhos, os links vão estar aqui em baixo na descrição. E se não quiserem lidar com a espera do Xiaomi Redmi Note 7, ou os preços que inicialmente são sempre mais altos, têm o Xiaomi Redmi Note 6 Pro, que é um excelente smartphone pelo seu preço. Tem uma boa performance, boa bateria, um bom par de câmeras, vem com a última versão da MIUI, a seguinte Android da Xiaomi, e uma entrada para headphones, coisa que não encontramos no Mi A2 nem no Mi 8 Lite. E tirando a entrada micro USB para carregamento, também considero uma excelente escolha, pois acertem todos os pilares que tornam o smartphone bom por um preço muito baixo. Mas é isto pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estas foram as minhas escolhas para os melhores smartphones abaixo dos 250€, ou R$ 1.100 se estiverem no Brasil, a janeiro de 2019. E antes de terminar o vídeo, sinto que também devo chamar a atenção para o Xiaomi Mi Max 3, que para aqueles que queiram uma boa qualidade de construção, aliado a um display e bateria enormes, também o vão poder ter abaixo deste preço. E mais uma vez, tal como eu disse no início, na descrição, vão poder encontrar os melhores preços para todos os smartphones que eu falei, basta escolher o MetinView Priority Line, que não irá parar na alfândega, e por isso mesmo, todos os links vão estar aqui em baixo, por ordem, para que seja mais fácil para vocês encontrar o smartphone que mais gostar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e comentar qualquer coisa aqui em baixo, qual o vosso smartphone preferido, sugestões para outros melhores smartphones abaixo de qualquer outra faixa de preço, deixem aqui em baixo uma sugestão. Adoro falar com vocês e estou sempre aqui em baixo nos comentários a responder às vossas perguntas, por isso mesmo, não tenham vergonha e... acho que é isso. Subscreva o canal para mais vídeos como este, muito obrigado por assistirem e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!